Eu queria entender, saber um pouquinho como é que vocês fizeram essa adaptação. Parece que vocês estão transpondo a guerra do sertão para uma guerra urbana. E queria também entender como é que vocês acham que essa discussão sociopolítica contida no texto do Guimarães original se aplica hoje. A Diadorim se vestia de homem, ela performava o gênero masculino. E hoje? A transposição, na verdade, juntou dois desejos, a adaptação desse livro. O Jorge e eu, a gente sempre achava um dos grandes temas da violência urbana que começou a ser tratado mais seriamente e mais recentemente com o Cidade de Deus. Aí depois você teve o Tropa de Elite. A gente viu que era um tema, desde o livro, como eu mencionei antes, no Cidade de Deus. Eu acho que foi uma grande descoberta, a periferia, que é o centro. Descobri que a periferia é o centro e, portanto, também a questão da violência e tudo isso. A gente sempre pensava que o Cidade de Deus tem um ponto de vista da comunidade, o Tropa de Elite tem um ponto de vista da polícia. Como fazer uma história que tivesse todos os pontos de vista, incluindo dos bandidos? É muito difícil, porque... Como seria o ponto de vista do bandido? Como tratar disso de uma maneira que não... Que não parecesse que você está defendendo o bandido, né? E era muito difícil. A gente se empatava. E que solução? Não há solução, não há uma análise política, não há ninguém no campo progressista. Só existe uma palavra de ordem da extrema-direita, que é bandido bom, é bandido morto, que é uma má solução para a questão. Armar e tudo isso, né? É um absurdo total, na minha opinião e na nossa. E a gente não... Então, não havia nada que nos desse um caminho. E aí, paralelamente, a gente sempre quis fazer grande sertão. Então, um momento, quando tive a oportunidade, o Heitor Dália, que deu para a gente essa oportunidade, ofereceu. Ele tinha a possibilidade de ter os direitos do livro. Muita gente já quis fazer esse livro, né? Eu acho que a peça da Bia deu coragem de novo para todo mundo. E aí, o Heitor foi lá atrás, ofereceu. E a gente, de repente, a gente falou, por que a gente não junta as duas coisas? Tratar a guerra urbana com esse tom. Porque, de certa maneira, Guimarães fez com os jagunços, né? Que ele chama de jagunços, mas que são bem mais cangaceiros do que jagunços, na verdade. Ele fez um... Em vez de fazer um tratamento sociológico, um ensaio político, ele fez um drama épico, né? Um drama épico que é, de certa maneira, sobre a violência brasileira, né? Que é considerado o país cordial, mas que a gente sabe que não é. E ele fez o ponto de vista também dos cangaceiros de uma maneira... Como? Transcendendo, indo para uma visão... Em vez de dizer que isso é uma guerra rasteira, de pés de chinelo, dizendo que isso é um drama épico. É o equivalente a uma guerra de Troia brasileira, uma guerra civil americana, né? Então, aí isso deu... Quando a gente juntou essas duas coisas, a gente falou, Bom, talvez seja esse o ponto de vista que a gente estava querendo para falar dessa questão que é crucial no momento brasileiro, enfim, na história do Brasil de hoje e sempre. E de hoje ela é ré... Ela é ré... Acontece novamente com a violência urbana, né? Desde... O Brasil é um país muito violento.